Lançamento bom do Aju, chegou a bola no fundo, olha a tentativa, sobrou, escolha de cabeça, afastou, olha o goooooool, 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 aprofundou, jogada para o campo de ataque, matado com mais frequência no último texto de campo. Jailton, cobrança da falta, bola flutuante, na boca do gol, cabeçada, afasta Léo, quem vai bater, foi para a bola Pedro Maicon, minutos do primeiro tempo, boa arrancada Pedro Maicon, a defesa tenta chegar, Pedro Maicon virou o jogo, pintou o segundo, matou no terreno, atenção na minha loa, bateu, bateu a bola em cima da marcação do Ipiranga, escanteio. A bola, fez a finta, olha o passe no meio, Daniel Bahia se movimentou, entrou na área, pintou o chute, olha o goooool, praf, vem chegando, boa bola no bico da área, Romário, cruzou, pintou o segundo, passou pelo Otávio, insistiu, caiu, penalti. Foi lá, foi lá, marchou, atirou, é goooool. Gol, goooool. Cabeça novamente, pôr o cabelo no terreno, tocou mais atrás, girou, procurou, voltou, atenção, atirou, pega a Roqueira. Pedro Maicon, do jeitinho que ele gosta, atenção, invadiu, bico da área, tá no meio, pode atirar, pintou, limpou, falta nele. Enquanto isso, o jogo segue, lá vem Jaguar, olha aí a descida boa, entrou na área, pintou mais um, bateu, afasta a marcação, Pedro Maicon, é goooool. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Campo ofensivo, Thiago Índio, grafite, avançou grafite, pode bater, foi marcado de calcanhar cara, Jardel, pra quem Jardel? Atenção, cruzamento, barragem simples, Roqueira, pega! E sentiu, posterior da coxa, sente Roqueira, para o jogo. Essa lá na boca do Jacaré, Brasiliense, um, retro zero. Olha aí, cruzamento pra área, entrou, tentou, bateu e... Fez o toque na altura da meia lua da grande área, atenção. Chegou, sobrou, tá dentro da área, o cruzamento, afasta a marcação na chance que teve o Rafael Lins. Rebote, Maio Lompe. Tony Wilson. Ou ela dizendo, Rafael Lins. Vem chegando boa bola, linha de fundo do comando, entrou na área, pintou mais um, vai bater! GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. E também comandou o Castanhal. Ele é campeão paraense de 21.